Estamos aqui fazendo mais um vídeo na colônia pesada, olha só O piazinho que vem da cidade grande, não conhece rio, não conhece água, suda e nada Ele fica bobo com as gravações, olha só Pega bem lá na visão da câmera dele, pesada, ele que não é do interior, não é fácil Fica com medo, mas devagarzinho ele vai te abrindo Vamos lá, vamos ver o que tem aí para nós no interior Os bichinhos, vamos que vamos Olha só que paisagem mais linda Vamos aqui numa chácara Bora lá Olha os papinhos aí, olha O touroboi ou a tourovaca, pesada? O que vocês acham? O touroboi ou a tourovaca? Olha só O que é isso? O que é isso?